Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus, uma linda salva de palmas, vamos ter um culto maravilhoso, nosso Deus está conosco e vai nos abençoar poderosamente. Eu já quero avisar o pessoal do Maranhão, no dia 5 do mês de novembro vai ser uma terça-feira, eu vou estar lá na cidade de Imperatriz, às 15h às 19h, mas a reunião das 19h vai começar assim uma meia hora, 20 minutos antes, já com louvor, que eu quero ver Deus operar. Vai ser o dia da visitação de Deus à Imperatriz, Avenida Dorjival Pinheiro de Souza, 665, no centro de Imperatriz. No dia seguinte, na quarta e na quinta, eu já estarei, dia 6 e 7, na cidade de São Luís, em 13 reuniões por dia, 9h, 14h, 19h, na Avenida Guaxinduba 27. E eu convido todo o povão ali de São Luís para vir, porque Deus vai operar poderosamente. E do dia 9 e 10, será aqui em São Paulo, em nome do Senhor Jesus com vocês, isso tudo para a glória de Deus. E dia 10 de novembro já vai ser a Santa Sé, o missionário já está anunciando longe, porque Deus vai operar muito em nome de Cristo. Mas no dia 1º de novembro, são campanhas que eu estou no coração, eu vou estar aqui em São Paulo, 9h da manhã, 2h da tarde. À noite eu vou descansar um pouquinho, porque eu ando pregando muito, mas vou descansar em Sorocaba, numa grande reunião lá em nome de Jesus. O descanso da gente é Deus quem dá, pessoal, e levanta a gente e abençoa em nome do Senhor. Dessa maneira vamos abençoar todo o povo, Jesus merece ser louvado com a nossa vida, Ele tem feito tanto para a gente. Você vê agora, vamos para Belo Horizonte, veja uma reunião que eu fiz lá em Belo Horizonte, como é que Deus abençoa. Roda esse VT aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. Dia 2 de outubro, mais uma vez o missionário R. R. Soares visita Belo Horizonte. Muitos buscam a Deus e encontram. A palavra revela o segredo. Buscarás o Senhor teu Deus e o que vai acontecer? E o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ouvindo e entendendo a palavra, pessoas que sofrem de problemas na coluna oram com fé. Quem crê, levanta as duas mãos e diga obrigado, Jesus. Então pode abaixar até o chão quatro vezes agora. Se não for agora, não faz mais. Bem rápido. É a maior sessão de ginástica aqui de Belo Horizonte. O que você não podia fazer, Filomena? Não. De noite eu passava mal, ficava rolando na cama, pra lá e pra cá. E de dia eu andava devagarinho. Como é que você andava antes? Assim, ó. Agora anda bonita, Maria Filomena. Olha só, pessoal. Deus curou você, Maria Filomena. A Deus. Você podia abaixar ou não? Não, vou abaixar, mas é devagar. Então abaixa normal agora. Aí, pessoal. Palmas pra Jesus. Você tá muito alegre aí, Maluza. Tô. Há doze anos atrás eu sofri um acidente. Fiquei com sequela. Debilidade permanente dos corpos vertebrais. Porque deu uma fatura na coluna lombar, na altura do estômago. Como é que você vinha? Eu andava puxando. Agora anda normal, anda normal. Eu ando na sarô, em nome de Jesus. Ó, que bonito. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Filma, o que você sofria? Tinha 32 anos, porque eu tinha muita dor no corpo saudável. 32 anos? E eu... Do lado esquerdo aqui? Desse lado aqui, todinho. Todinho. Eu andava repuxando. Como é que você andava? Mostra. Eu andava assim, que eu perdia o jogo. Na hora que perdia, tinha hora que perdia. Anda normal agora, não, Jesus. Andando normal, não. Pode ir pra Pampulha fazer corrida amanhã, em nome de Jesus. Três anos que eu sofro, assim, da coluna. Não aguento nem colocar a roupa no varal. O varal tá bem alto. Põe a roupa nele agora. Agora eu consigo, ó. Não sinto nada. É dor na coluna. Não podia baixar? Não. Até onde a senhora baixava sem dor? Sim. Só assim? E agora? Agora eu baixo. Graças a Deus. E pra andar era normal ou não? Não, mancava também. Como é que você mancava? Mostra pra mim. Mancava. Assim? É, arrastou no pé. Anda igual a mocinha bonita que você é de Jesus. É a quadra do Deus. Ei, glória a Deus. Eu fui num acidente e machuquei a coluna. Aí, daí, uns três anos, eu caí do ônibus e machuquei a perna e machuquei a perna. Eu não tava aguentando nem andar direito. Pra me levantar do sofá ou da cama, eu tenho que levantar devagarzinho. Agora, hoje, pela honra e grossa do Senhor Jesus, eu tô... Tá joia? Tô joia. Como é que você andava antes? Ao que eu levantava, eu tinha que andar assim, ó. Anda normal agora? Toda prosa. O missionário ora de novo e, é claro, Deus opera mais uma vez. Deixa eu fazer uma oração aqui. Todo mundo que tem bengala, muleta, vem aqui na frente que eu quero dar por você, andador. E olha só o resultado. Terminou até em desfile com as modelos de Jesus. Anda em nome de Jesus aqui, irmã. Que história do negócio é esse? Ué, que negócio é esse? Você só andava com ela? É. Então anda sem ela agora. Vai dar o passeio. Quatro anos que você andava com ela. Olha aí, pessoal. Esse Deus é tremendo. Nós vamos fazer o desfile. Você vai levantar todo mundo a bengala pra cima aqui. Levanta a bengala. Vem andando pra cá. Vem andando, vem andando, vem andando. Olha aí. Vem andando. Devagar, devagar. Essa aqui já quer correr. Vai andando, vai andando. Vai andando, vai andando. Vai andando também em nome de Jesus. Pronto, vai andando. Vem andando, vem andando aqui. Vem andando, vem andando, vem. Olha que coisa bonita, pessoal. Olha só, pessoal. Olha que Deus lindo. Tem como não se alegrar? Eita, Deus maravilhoso. Ei, Jesus. O Senhor é lindo, hein? Tem dia que você não imagina, pessoal. Deus resolve fazer milagre. Foram onze que estavam ali. Aquela primeira já queria correr. Já era dono da situação. Não, espera os outros aí. A outra não aguentava o andador. Levantava um pouquinho e colocava ele no chão. Esse Deus é tremendo. Mas vamos ficar de pé? Porque, meu irmão, choveu, choveu, choveu. Foi o dilúvio que Deus prometeu. E Deus prometeu mandar chuva sobre a sua vida. Chuva do Espírito Santo. Chuva de cura divina. Chuva de solução dos problemas. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Chuva de solução dos problemas. Choveu, choveu, choveu. O dilúvio que Deus prometeu. Choveu, choveu, choveu. Quarenta dias e quarenta noites. Choveu, choveu, choveu. Depois da chuva o mundo renasceu. E disse o Senhor a Noé. Faça uma arca de madeira forte. Para flutuar nas águas. Feito um barquinho de papel. Chame todos os animais. Depare em par dois de cada espécie. Para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embargou Noé com sua família. E foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes. Inundando a terra e no vento que o Senhor soprou. Toda a água da chuva secou. E uma bomba trouxe no seu pico. A esperança de uma nova terra. Choveu, 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 choveu. Quarenta dias e quarenta noites. Choveu, choveu, choveu. O dilúvio que Deus prometeu. Choveu, choveu, choveu. Quarenta dias e quarenta noites. Choveu, choveu, choveu. Depois da chuva o mundo renasceu. E disse o Senhor a Noé. Faça uma arca de madeira forte. Para flutuar nas águas. Feito um barquinho de papel. Chame todos os animais. Depare em par dois de cada espécie. Pra que continue a história. Que foi escrita lá no céu. Embargou Noé com sua família. E foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes. Inundando a terra. E no vento que o Senhor sobrou. Toda a água das chuvas velou. E uma bomba trouxe no seu pico. A esperança de uma nova terra. Choveu, choveu, choveu. Quarenta dias e quarenta noites. Choveu, choveu, choveu. O dilúvio que Deus prometeu. Choveu, choveu, choveu. Quarenta dias e quarenta noites. Choveu, choveu, choveu. Depois da chuva o mundo renasceu. Palmas pra Jesus. Podem sentar. A chuva já passou. E agora só bênção pra você receber. Olha, eu tô numa série que dá vontade de não parar nunca. Mas como as pessoas dos cultos anteriores foram iluminadas. E eu quero que você seja. É na segunda carta de Pedro, capítulo primeiro. No versículo dois, ele diz que a graça e a paz deveriam ser multiplicadas aos irmãos. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quando nós conhecemos a Deus. Temos o conhecimento dele e de Jesus. A graça que é a ação de Deus em nosso favor. Pra nos curar, abençoar, libertar. E a paz nos são multiplicados. Eu tô repetindo aqui, rápido, que eu quero entrar em matéria nova. No versículo três, assim. Visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Tudo que você venha a precisar pra viver, ter saúde, ter paz, prosperidade, ser realizado na vida. O divino poder já deu pra nós. E tudo que você precisa pra agradar a Deus. Viver numa vida piedosa. Uma vida respeitosa da palavra de Deus. E diz mais aqui. E pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pelo conhecimento de Jesus nós recebemos isso. Versículo quatro. Pelas quais a glória e a virtude de Deus. Que nós passamos a entender e a participar dela. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E pra que isso? Para que por ela fiqueis participante da natureza divina. Com a glória de Deus. Com a virtude de Deus. Você vai participar da natureza divina. Isso é tudo que você precisa. Você vai se envolver tanto que você e Deus vão ficar indivisíveis. E sabe quando é que o demônio toca numa pessoa que está envolvida com Deus? Nunca. Porque ela está tão misturada que se ela tocar nele, toca em Deus. E Deus é um fogo consumidor. Ele vai se queimar. Ele quer ficar longe. Ponha isso como alvo da sua vida. E que mais? Havendo escapado a corrupção. Na hora que você participa da natureza divina. Você sai fora desse poder maligno de corrupção moral. Corrupção de saúde. Corrupção de miséria. De todos os sentidos. A ferida do demônio não mais passa pra você. Você fica livre. Meu irmão é muita coisa que Deus está falando. Eu já falei isso nos cultos anteriores. Que pela concupiscência os desejos desenfreados existem no mundo. Agora matéria nova. Preste atenção. E vós também. Pondo nisto mesmo toda a diligência. Você tem que pôr nisto toda a atenção. Tudo que fala aqui. Eu preciso disso. Eu vou buscar. Eu vou ter essa natureza de Deus. Eu vou participar dela. Ponha toda a diligência que você vai encontrar. Os relaxados não encontram. Os tímidos não encontram. Tem que se envolver com Deus. Acrescentai a vossa fé a virtude. Deus lhe deu uma fé? Deu. Acrescente a virtude de Deus. Busque esse poder. Deus eu preciso ter acrescentado na minha fé a virtude. E ele vai lhe dar. E a virtude você acrescenta a ciência. O conhecimento bíblico. Recebeu a virtude e o poder. Eu preciso do conhecimento. Você não fazer nada errado. Não pisar onde não deve. Não deixar de pisar onde você deve. Pisar significa tomar decisões. E a ciência que você vai receber a instrução bíblica. A temperança. O domínio próprio. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Às vezes nós atrapalhamos a salvação de uma pessoa cura. Por sermos precipitados. E quando Deus fala isso. Você põe atenção. Porque o demônio quer fazer. Com que nós sejamos precipitados. Na hora exata Deus abençoa. Às vezes é preciso ficar no ginásio de Deus. Aprendendo um pouco. Para depois entrar no segundo grau. Para depois fazer a faculdade. Para depois ter o diploma de doutor. Então tenha domínio próprio. Deus começou a boa obra e vai fazer. Mas vamos. O meu tempo vai chegar. É aqui. Eu vou sentir o sábio. Sabe o tempo e o modo. O que mais que diz aqui? E a temperança. O domínio próprio. A paciência. É preciso. Se você se deixar levar pela impaciência. Você perde o domínio próprio. E vai perdendo tudo. Então o demônio vai lhe tentar. Não. Deus vai fazer a obra. Eu sou paciência. Você tem sangue de barata? Não. Tem sangue de Jesus. O sangue do momento certo. E a paciência. A piedade. Além de paciência. Tem que ter o respeito pelas coisas de Deus. Não adianta. O demônio faz a maior oferta do mundo. E é mentira o que ele faz. E tem gente que deixa tudo. Eu conheço muita gente. E pega aquilo que não é de Deus. Pega a piedade. Além da piedade. A fraternidade. Você tem que acrescentar. Que é o amor aos irmãos. E ele vem antes do outro amor. Depois que você tem a piedade. Você tem que ter a fraternidade. Nós temos que olhar para o nosso irmão. com uma pessoa merecedora da bênção de Deus. E não com um objeto que nós podemos usar. E descartar depois. Jamais. Como não gostaríamos que fizessem para nós. Não faremos para outra pessoa. E depois então. Da fraternidade. O amor de Deus. Que na outra tradução fala caridade. Que é o amor de Deus. Então o amor de Deus é por último. Você vai acrescentando. E para que você faz tudo isso? Aí vem a explicação. Versículo 8. Porque se em vós houver. E aumentar essas coisas. Preste atenção. Deus não quer que só haja. Mas que aumente. Se houver. Tem muitos que não há. Não consegue nada. Você encontra. Quanto tempo você está na fé? Trinta. Cinquenta anos. E aí? Não acontece nada comigo. Tem outro que você conta. Cada dia ele tem um milagre. Para receber. Para lhe contar. Olha. Eu estava orando. Deus fez isso. Deus me usou. Mas é tanto que você pensa. Essa pessoa está inventando as coisas. Mas poxa. O tempo dele é pouco. Nesse pouquinho de tempo. Nesse pouquinho de tempo. Ele é usado. Porque se em vós houver. Aumentar essas coisas. Atenção. Não vos deixarão. Ociosos. Tem gente que é ocioso. É o tal do preguiçoso. Que não tem nada para fazer. E quando você não tem nada para fazer para Deus. Você faz algo para o diabo. Começa a invejar as pessoas. Cobiçar. Falar mal. Que é tão triste isso. Se meter na roupa dos outros. Na maneira que anda. Na maneira que penteia o cabelo. Não sei lá mais o que. É tão nojento esse negócio pessoal. E se quem anda nessa aí. Está ocioso. Você sabe que um dia. Eu estava fazendo uma viagem de avião. Contei até para os amigos. Eu nunca ouvi. Tanto nome de mulher. Como ouvi de duas senhoras. Estavam sentadas. Do meu lado. Mas contaram a vida de todo mundo. E falava tão alto. Que o pessoal da frente ouvia. O pessoal de trás ouvia. É um negócio bravo pessoal. É. Você sabe a Valbete? Hum. No aniversário. Que vestido. Não se mancou. A unha dela não combinava com sapato. Até isso tem que combinar. Ah. Mas o Francisco. Olha aquele pernambucano. Ele sabe vestir. Ele sabe falar. Você lembra do Antônio? Aqui que casou com a nossa prima. Ah. Era duas irmãs. Sai fora do Antônio. O Antônio só sabe falar dos outros. Elas não. Meu irmão. Mas só de mulher. Eu ouvi pelo menos 50 nomes. Não sabia. Quase que eu. Eu devia ter pego o computador. E anotar tudo quanto é nome. Mas com a rapidez tremenda. A viagem durou. Eu acho que quase duas horas. Se descansaram 15 minutos. Foi pouco. Foi Jesus. Se eu tivesse casado com a dela. Era divórcio na primeira semana. Eu não aguentava não. Negócio bravo pessoal. Pessoal. É gente ociosa. Não está trabalhando para Deus. Quando você trabalha para Deus. Você vê a pessoa no defeito. E você ajuda a pessoa. Você intercede. Você ora. Você abençoa. E não fica aguardando não. Para um dia dar o relatório para todo mundo. O que mais aqui? Não vos deixarei ociosa. Nem estéreis. Onde? No conhecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo. No conhecimento de Jesus. Que você obtém pela palavra. Você tem que ser trabalhador. Operador. Produtor de milagres. E não pode ser estéreo. Você tem que ser produtor de bênçãos. É o que Deus está dizendo para nós. Vamos orar. Querido Pai. Que lindo é te conhecer Jesus. Eu oro até por aquelas duas senhoras do avião Pai. Para que elas aprendam também. A tua vontade. E sejam trabalhadoras. Operadoras. Ó Deus. E não estereis no conhecimento. O Senhor nos dá o conhecimento. Para a gente produzir Jesus. Para a gente vencer. Para a gente fazer maravilhas Pai. E esse povo precisa Pai. Eu oro por todos que estão buscando agora. A tua presença. Pai eu vou usar o teu poder. Para abençoar agora. Essas pessoas serão abençoadas. Em o nome de Jesus. Eu quebro todo o poder do inimigo na sua vida. E eu ordeno. O mal. Saia desta vida agora. Em nome de Jesus. E você diz. Amém. Olha para mim aqui. Eu orei em Belo Horizonte. Pela coluna. E Deus curou. Eu queria orar pela coluna das pessoas. Aliás. Essa semana. Deus já me usou no Rio. Para orar por um médico. Que foi fazer um exercício. Ganhou duas leis de disco. E foi muito especial. E eu queria orar por você também agora. Missionário. Eu tenho um problema sério na coluna. Quem tem problema na coluna aqui? Levanta a mão assim. Em nome de Jesus. Muitas pessoas. Vocês vão ficar de pé. E vão ficar aqui no corredor. Eu vou fazer uma fila no corredor. Que aqui eu não tenho espaço. Fica no pé. De pé. Que eu quero orar sim. E quero orar sim. Para Deus curar. Fica de pé no corredor. Por favor. Olha. Olha para mim agora. Você em casa. A mesma coisa. Olha para mim. Eu vou orar. Para Deus curar a sua coluna. Não importa o problema. Ou ele é Deus ou não é. E ele é. Ele prometeu. Jesus diz. Tudo que você pedir em meu nome. Eu faço. Eu vou pedir em nome dele. Vou determinar. Quando acabar a oração. Eu vou mandar você fazer o que não podia fazer antes. Se você não podia se agachar. Você vai se agachar. Se você não podia se dobrar. Você vai se dobrar. Se não podia se contorcer. Você vai se contorcer. Agora preste atenção. Antes não. Não faça nada antes. Se você na hora pensar. Será que eu posso? E se doer? Não tenta não. Que vai doer. Você não está no ambiente da fé. Deus só opera no ambiente da fé. Ao meio da dúvida. Não é de Deus. Ele não opera. Vamos orar agora? Vocês estão preparados? Então você vai fazer o seguinte assim. Vai pôr as duas mãos assim. Segurar as duas mãos. Diante de você assim. Só isso que eu quero de você. Deixa eu orar agora. Fecha os olhos. Senhor. Eu entro em tua presença agora. E no nome de Jesus. Eu venho pedir por essas pessoas. Que estão aqui nas duas filas. Que tem problemas na coluna. Isso pode ser um defeito congênito. Já nasceram com esse problema. Ou adquirido. Levar um tombo. Foi um acidente. Uma doença. Uma cirurgia. Oh Deus. A mim não importa. Ganhar aí uma artrite. Uma artrose. Um sei lá. Oh Deus. Artrite reumatóide. Reumatismo. Erna de disco. Védame. Pode jogar. Disco empenado. Oh. Ressecado. Endurecido. Deus. Ou um problema de lordose. Escoliose. Cifose. Qualquer mal. Eu peço agora. Pai. Passa aqui com teu poder. E cura essas pessoas. Meu Deus. Eu vou usar a tua autoridade. Que o Senhor me deu agora. Para curá-las. Em o nome de Jesus. Eu ordeno a você. Demônio. Que entrou nessas colunas. Eu digo agora. Saia da coluna. Saia da vetra. Sai do disco. Pega o seu mal. Vai embora. Em nome de Jesus. E você diz. Eu creio o Senhor. Quem crê. Levanta as duas mãos. Assim para o céu. E digo. Obrigado Jesus. Agora faz tudo. Que você não podia fazer. Bem rápido. Se demorar. Não faz mais. Bem rápido. Tudo que você não podia fazer. Isso. Do lado. Vai do lado. Vai do lado. Torce. Torce. Retorce. Isso. Olha que coisa bonita aí. O missionário. Estão ouvindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Missionário. E sorriso. Estou vendo. Eu fui curado agora. Sumiu o meu mal da coluna. Quem foi curado? Levanta a mão assim. Faz assim com a mão. Faz. O Senhor estava com o que na coluna? Do nosso costo. Do nosso costo. Mais de um ano. Mais de um ano. Você está até emocionada. Eu estou. Jesus curou a senhora. Fabiana. Por as cinco pessoas. Você foi o que? Eu não estava mudando a respirar. Que doía. Sumiu agora. Sumiu. Você foi o que Morena? Tenho um problema na coluna daqui até aqui. Tenho até um caroço. E eu não podia me abaixar. Há quanto tempo? Já tenho uns 15 anos. Então abaixa agora que a gente quer ver você abaixar. Olha que coisa bonita pessoal. Glória a Deus. Lá na galeria. Acabou de sair a dor que tinha na minha força. Foi embora. Foi embora. Amei. Fabiano. Irmão, eu tinha uma forte dor na coluna que me travava a perna toda. Eu ficava sem andar. E agora? Agora eu estou curada, graças a Deus. Agora está curada. Fabiano, 10 pessoas aí. Você, irmão. Oi. Então, de manhã eu não conseguia levantar. Nem levantar. Agora, manda eu correr essas cadeiras aqui todinha. Glória a Deus. Você foi o que, irmã? Eu, há um problema de coluna que o médico até falou que eu precisava ser operada. Mas recebi minha cura em nome de Jesus. Estou sentindo meu corpo leve. Que foi, amigo? Muita do nas costas que não podia nem se desesperar direito. Graças a Deus sou eu. Agora pode desesperar bem. Lá, a última pessoa lá. Eu tinha feito fisioterapia. Tinha bastante dificuldade de andar. Agora, graças a Deus. Olha que coisa linda. Esse Deus é tremendo. A última pessoa, a bandeira vermelha. Fabiano, pode descansar. Fala, irmã. Agora na coluna, que eu não podia nem virar o corpo assim de lado. Agora eu estou bem. Amém. Glória. Os outros podem prologar de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos aplaudir a Jesus. O tempo não dá para pegar todo mundo, pessoal. Mas Deus quer fazer mais na sua vida hoje. Em nome do Senhor. Por falar Deus quer fazer mais, vamos agora à novela da vida real. Por favor. Aos 11 anos de idade, o morador da Cidade de Deus, Carlos Fernandes, se envolveu com a criminalidade. Eu comecei a praticar pequenos furtos no supermercado. E do supermercado conheci as drogas. Foi onde eu comecei a me envolver com o assalto à mão armada. Eu comecei a me prostituir. Comecei a fazer uma série de coisas. Ele sempre pedia dinheiro para comprar as drogas. Carlos leva no corpo as marcas de um passado distante de Deus. Eu fui baleado a primeira vez aqui em frente, a minha residência, devido ao confronto. A segunda-feira eu fui baleado num assalto. E a terceira-feira eu fui baleado por parte de um automóvel que passou, também não sei quem foi até hoje. E fizeram vários disparos tentando contra a minha vida. O que eu tiro era para matar mesmo. Mas graças a Deus ele viveu. Depois de 20 anos no mundo das drogas e da criminalidade, Carlos descobre uma oportunidade no meio musical. Comecei a fazer alguns versos. Quando eu comecei a me descobrir mesmo, eu já estava dentro de um estúdio gravando. Eu já estava participando de alguns bailes. Isso sem Jesus ainda. Passei por uma gravadora em São Paulo. Fiz comercial. Mas nada disso preenchia o vazio que eu estava sentindo dentro de mim. Nas madrugadas, Carlos assiste ao Show da Fé e decide visitar a Igreja da Graça. Por várias noites, várias madrugadas, eu fui evangelizado através do Show da Fé. Conversamos e aí ele expôs a vida dele para mim. E aí eu percebi que ele estava realmente com sérios problemas. E aí eu dei uma palavra para ele naquele dia. Eu falei, irmão, só preciso tomar posição diante de Deus porque a sua vida está decadente. E o Senhor vai acabar perdendo até mesmo a sua vida. Ele usava drogas, ele chegou até a estar na marginalidade, na bondidade. E realmente, Jesus fez uma obra linda na vida dele. Aí eu fui frequentar a igreja direitinho, aí ele se converteu. E graças a Deus que Deus deu essa vitória para ele e para mim também, porque eu tinha esse voto como filho. Liberto, ele sente no coração o chamado de ser um patrocinador. Jesus já estava transformando. Até que eu senti o desejo no meu coração de patrocinar o meu primeiro CD Gospel. No dia seguinte que ele preencheu, ele nem havia pago ainda. E Deus começou ali a chamar ele para algo mais sério. Onde ele recebeu uma proposta de um irmão dele de trabalho. E ali ele entrou como servente. E ele falou para mim, pastor, da noite para o dia, eu saí de uma posição de ajudante para ser chefe. E ganhar um salário cinco vezes mais do que ele ganhava. E aí ele juntou esse dinheiro, gravou o CD dele. O CD saiu em dezembro e foi a benção que está sendo, não só na minha vida, na vida de todos aqueles que têm tido acesso a essa obra. Já presentei várias pessoas com o CD dele. O CD eu não esperava que fosse acontecer isso. Foi para a França, foi para a Alemanha, ainda agora para os Estados Unidos. E eu fico muito feliz de saber que através da música, né, eu tenho evangelizado milhares de jovens, né. A gente vê que realmente Jesus operou bastante na vida dele. Aí você vê uma pessoa que cantava para o tráfico, hoje canta para Jesus, leva a palavra através daquilo que na realidade ele fazia em outrora. E aí eu pude perceber que realmente Jesus transforma. Quando tem a mão de Deus, Jesus realmente transforma. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, o show da fé é uma ferramenta na mão do Senhor hoje no mundo inteiro. Pessoas estão vindo para Cristo de uma maneira linda. Semana que eu estive, que eu não estive aqui em São Paulo, eu estava na África do Sul, Deus operando. Pessoal feliz, alegre pelo que Deus está fazendo. E esta obra é mantida pelos patrocinadores que Deus toca no coração. Se não toca no seu, eu vou orar para ele tocar. Não se inscreva. Mas se toca, hoje é o seu dia. E quando Deus toca, a pessoa sente aquela vontade e recebe até a quantia que ele deve ajudar todo mês. Pega aqui o papel, preencha os seus dados. Eu preciso, porque no dia da minha vigília, 24 horas de oração em jejum, eu quero lhe apresentar diante do Senhor Deus. Coloca aqui os seus dados, em nome do Senhor Jesus. Se ele está mandando fazer o seu projeto de vida, mandando você escrever a sua família, algum parente, toma posse hoje. E de qualquer lugar, escreva por telefone. Há um número que é direto em muitas cidades, que é o 4062-0777. E se esse número não atender, você liga 021-4062-0777. Se ainda não atender, porque às vezes não está conectado à sua cidade, aí você liga para o Rio 2141-3510. 0prestadora 2121-2141-3510. Ou São Paulo, 3352-5870. 0prestadora 11. 3352-5870. Ou no site ongrace.com. Essa greve dos bancos de correio atrapalhou a gente, meu irmão, nós sofremos um aperto tremendo. E se você ainda não depositou esse mês, deposite. Mas eu não recebi o boleto, eu perdi. Anota a conta. Vai no Banco do Brasil e diga. Eu quero fazer um depósito para a agência 0101-5. Conta 062-120-X. 0101-5 é a agência. Conta 062-120-X. Ou no Bradesco. A agência 33-78-2. Na conta 29-315-6. Agência 33-78-2. Conta 29-315-6. E pode ter certeza. O Recife que lhe der. Você troca para a revista Graça Show da Fé. Com o CD, com o DVD, com a minha mensagem, a minha oração. E mais. Deus vai abençoar você tremendamente. Os irmãos podem recolher agora. Depois, quando a pessoa preencher, você pega o folhetinho com ela aí. Cadê o Leandro Marques? Vem cá, Leandro. O Leandro, pessoal, ele tem uma linguagem assim. Que atinge a juventude. Que está lá do outro lado. No crack. Fala aí, missionário. Na paz. E o que você tem para a gente cantar aqui hoje? Então, quem já tomou o café da manhã hoje? Gente. Quem já almoçou? Quem vai jantar? Eu sei que tem irmã que está no regime. Pode ficar aí. Por que vocês comem, gente? A gente come porque senão a gente fica fraco e depois morre. É a mesma coisa. Se o crente não se alimentar dessa palavra, missionário. Ele fica fraquinho. E depois morre espiritualmente. Não pode. Tem que comer dessa palavra. Tem que alimentar o teu espírito. Assim como você alimenta o seu corpo. Família. Oh, não dá para ser crente. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Uma coisa é ser crente. Outra coisa é ser cristão. É preciso amar a Deus. E ao seu irmão. Ser safo na palavra. E na oração. Presta atenção nessa canção. Que Deus vai te abençoar. Dia desses, diante do espelho. Me perguntei. Que crente você é, Leandro? Respondi, não sei. Tradicional, PT, costal, protestante. Evangelico, nominal ou praticante. Essas coisas que perguntam. No senso do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer. Fala o que vem na cabeça. Sem pensar. Mas aquele que tudo vê. Não dá para enganar. Descobri que a questão era mais difícil que eu imaginava. Nesse bolo doido, um dia que eu me encaixava. Então comecei a viajar. Nessa pergunta que não quer calar. Que crente você é? Que crente você é? X971, outra firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Nos ego fura a olho ou é questão de fé. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer no mundo. Tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar. Sem cristão saber amar. Tem crente que só aparece em certos momentos. É o crente escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente girafa, aonde ele mora? Se o corpo tá na igreja, mas a cabeça tá fora. Tem aquele que se sente, só quer aparecer. Só atua por cima do bolo, crente gracê. E o crente salomão, alta categoria. O bicho sabe tudo, pai da sabedoria. Tem o crente chiclete, que não é mole. Mastiga a palavra, mas nunca engole. Crente museu, que vive de passado. E o crente carroça, só vem se for puxado. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer no mundo. Tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente. É muito pouco, é muito bom. Não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar. Sem cristão, saber amar. Camaleão, outra espécie de crente. Um comportamento em cada ambiente. Que nem crente chuchu, não tem gosto de nada. Maria vai com as outras. O bucha da salada. E o crente papagaio, não quer refletir. Não tem opinião, só sabe repetir. Precisa examinar as escrituras. Deixar de ser mané. Tomar postura de guardião da verdade e de profeta. Que confere a palavra e interpreta. E aquilo que não presta ele deleta. Pois agradar ao Senhor é sua meta. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão. É preciso amar a Deus, velho. E aos irmãos, ser safo na palavra. Sagaz na oração. Sem papo torto, sem vacilação. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer no mundo. Tem que mudar de bem a sua mente. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que ter um coração feito criança. Pra perdoar, ser cristão, saber amar. Tem o canto top modo, se feita todo. Pra ir domingo a santa ser igreja cheia. Mas o cristão dá o melhor que tem. Pra quem precisa. E ora nu. Pois Deus conhece o coração. De quem quer tirar onda e de quem quer andar. Na humildade, na santidade. Aí meu irmão, bota a cara na tia da correia. Deus já te viu. Pegou você. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer pro mundo. Tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que ter um coração feito criança. Pra perdoar, ser cristão, saber amar. Digita contra o C na primeira epístola de João. E aperta contra o V do coração. Depois contra o Z. Cancela o passado. Cristão de verdade. Deleta o pecado. Digita contra o C na primeira epístola de João. E aperta contra o V do coração. Depois contra o Z. Cancela o passado. Cristão de verdade. Deleta o pecado. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer pro mundo. Tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente. É muito pouco. É muito pouco. Não basta ser crente. Tem que ter um coração feito criança. Pra perdoar, ser cristão, saber amar. Digita contra o C na primeira epístola de João. E aperta contra o V do coração. Depois contra o Z. Cancela o passado. Cristão de verdade. Deleta o pecado. Glória a Deus. É uma maneira diferente, né pessoal? De trazer a mensagem. E esse... Eu vou ver se no programa de amanhã ele canta aqui. Esse Calipso 66. Que ele é quase 10 minutos. Eu não tenho esse tempo. Eu ainda quero orar com você em nome de Jesus. Deixa eu ir lá no show do povo falar com a Dona Eliana. Dona Eliana, tudo bem? Tudo bem, missionário. Nós estamos aqui aproveitando pra ouvir esse louvor lindo com o Leandro Marques. Nós temos aqui o CD dele. São 10 canções. Como é que tá a procura por esse CD? Missionário, uma alegria. Tá incrível. Não só jovens, mas muitos adultos aí gostaram muito. Porque traz uma palavra muito bonita. É, tem que ser jovem do coração, né Dona Eliana? Sendo jovem do coração, vai. E a respeito de que produto só tem aí pra falar pra gente? Missionário, eu queria falar do livro Lançamento da Graça Editorial. Que tá muito lindo. Se chama Eu Quero Viver para Cristo como Paulo. E também tá tendo uma excelente procura. O Bençãos da Primavera. Que quase já tá na metade da primavera. E tá tendo uma boa saída. E a respeito do CD do missionário. Que eu tô com inveja. A senhora não fala nada dele. Missionário. É sim. Dos últimos tempos, o primeiríssimo lugar, o CD, A Volta da Vitória, tem aqui também no Shopping do Povo. Tá bom. Então, Deus abençoe. Shopping do Povo é que é a segunda loja à esquerda. No Rio é a segunda à direita, lá da Igreja de Madureira. E o Televenda de qualquer lugar é 21415100. Ou então no site spovo.com.br. Vamos agora ao Momento Nossa TV. Em nome do Senhor Jesus, porque eu quero que você entenda a necessidade da nossa TV. Roda, por favor. A gente só assistia programa que não presta. É novela, é meus filhos assistiam as coisas aqui do mundo e ficava agressivo. Meu menino assistia filme de luta. Só programa que não presta. Aí eu fiquei sabendo da nossa TV através da televisão. Eu resolvi colocar porque eu vi que era muito bom. Muitas pessoas deram testemunho que era muito bom. E eu peguei, assinei nossa TV. Maravilhoso. Hoje em dia a gente não assiste programa do Mundo Mais. Hoje em dia é só nossa TV. Meus filhos assistem desenhos da nossa TV. O comportamento do meu filho mudou. Meu filho está uma pessoa mais tranquila. Hoje a gente só assiste desenhos da nossa TV. Assiste o show também da Fê. Ele gosta. Minha filha também gosta. Qualquer hora que a gente ligar, a gente põe no canal, a gente pode assistir. Mudou, transformou mesmo. Muito bom mesmo. A nossa TV hoje, pessoal, é uma necessidade. Porque se você ficar assistindo essas novelas, sua cabeça pira. Você vai ficar pensando da maneira como o diabo quer. Porque a pessoa está apelando. E vem mais apelação aí. É coisa séria. E os filmes imorais e violentos. A nossa TV só tem coisa boa. Tem 36 canais. Você nunca viu tantos canais bons como estes. 28 são normais, 5 são de esportes, 3 de cinema, 2 de notícias. E os canais de escoveres, canal bem simples, canal para criança, canal para jovem. Você viaja o mundo todo sem sede de casa. Canal dos conselhos médicos, da história da humanidade, dos grandes impérios. E os 8 canais evangélicos. Esses são os melhores que existem. O canal dessa igreja. O canal das igrejas, que é onde transmite os meus cultos pelo Brasil afora. Tem o canal da oração, o canal da juventude. Tem o canal em laço. Tem o canal europeu. Só tem coisa boa. A hit em espanhol, que é no Extra Televisão. E, missionário, eu queria a nossa TV. Queria não. Você vai pegar hoje, vai se inscrever. Mas me diz qual é a mensalidade. A menor do mercado. Se cada canal custasse R$ 2,00 por mês, seria R$ 72,00. É só R$ 59,00 e um quebradinho. Põe aqui agora os seus dados. E o telefone é melhor para ligar. Já vou mandar ligar essa semana para instalar para você. E pode ter certeza. Você está amando a sua família. Amando você. Amando os que moram na sua casa. Porque o que você vai estar em contato com a palavra de Deus. Ouvindo os bons testemunhos. E aprendendo, você vai agradecer a Deus em nome de Jesus. E, de qualquer lugar, você telefona para o Rio ou para São Paulo. Em São Paulo, o telefone é 212-6-5888. 0, prestadora 11. 212-6-5888. E no Rio é 3265-5000. 3265-5000. 0, prestadora 21. Ou no site nossa tv.tv.br. Aí você pode se inscrever. Se você tem amigos e parentes em outros países. Eles agora podem assistir três canais nossos. Que nós estamos em teste. Estamos liberando de graça em qualquer lugar do mundo. É só ele abrir na internet. Anota o endereço. Que vai ser muito útil para eles. É comvocê, sem o acento, ponto, nossa tv, ponto, tv, ponto, br. Comvocê, ponto, nossa tv, ponto, tv, ponto, br. E já está um sucesso tremendo em nome de Jesus. Deixa eu agora orar com todo mundo. Vamos ficar de pé, pessoal? Porque o momento é sério. E eu quero orar a Deus agora. Feche os seus olhos. Pai, nós vimos muitas pessoas serem curadas de problemas na coluna. Mas há outros problemas, Pai. Problemas que surgem desde o alto da cabeça, no couro cabeludo. Oh, meu Deus. E às vezes coisa ameaçadora até a sola dos pés. Pai, problemas que fazem com que as pessoas percam a esperança. Muitas vezes, oh Deus, isso chega a acontecer. Mas, Pai, nós estamos falando com o Deus forte, Deus poderoso. Com o Senhor, que é todo poderoso. E eu te peço agora, estende a tua mão bendita sobre essa pessoa e opera, arrancando todo o mal a Deus e curando essa vida. E meu amigo, eu vou lhe abençoar agora. Feche os olhos e crie comigo. Em o nome de Jesus, eu ordeno, todo o mal saia desta pessoa. Eu estou mandando agora. Sai em nome de Jesus. Jesus, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto